Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Dizascope Podcast. Ao lado, Arthur Marques. Fala, Du. Fala, galera. Que alegria. Muito bom. Estamos aqui com o Arthur pra mais um Dizascope esportivo aqui. Você viu que a gente não tá no nosso estúdio. Daqui a pouco você vai ver que nós estamos na casa do nosso entrevistado aqui, do nosso amigo participante. Vambora! Podcast de hoje? Então vamos. Meu amigo, Edmilson. Como vai, meu amigo? Obrigado, cara. Seja bem-vindo. E aí, Edmilson. Tudo bem? Que prazer. Prazer é nosso. Estamos aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Valeu. Estamos aqui na sua casa, né? Não na sua casa literal, mas na sua área. Você mora aqui nessa cidade? Moro em Santana. Desde 2003. Santana de Parnaíba. Parnaíba, isso. Moro aqui desde 2003 e tô a 17 minutos de casa. É, é muito bom, né? Deus é bom, né? Bom, tá em casa então. De ladinho, né? Isso é muito bom. Mas você não é daqui, nascido aqui? Não, eu sou na natural de Taquaritinga, inteiro de São Paulo. Taquaritinga é mais perto do que, assim? De qual? É indo pra Rio Preto, do lado do Ribeirão Preto ali. Era da Calor. São Carlos, era da Quara, Matão, Taquaritinga. Legal. Indo pra Ribeirão e Rio Preto, né? Rio Aston Luiz ali. E nasci em 76, vivi toda a minha infância praticamente lá em Taquaritinga com meus pais. E aí, em 91, eu fui jogar bola. Entendi. Foi quando você saiu de lá. Saí de lá, em 91. Mas antes de você falar dessa parte do futebol, assim, mas talvez provavelmente vai envolver, como é que é a sua história com Jesus? Como é que você conheceu a Cristo? Bom, eu sou de uma família tradicional católica, né? Meu irmão, mais velho. Jogava muito bola com o padre lá da comunidade da Vila São Sebastião, lá de Taquaritinga. Meus pais cataram laranja durante a vida toda, quase 33, 35 anos. É, natural, assim, de toda a família tradicional do interior que ia na roça e depois fazia batismo, catecismo, crisma, tudo, né? A gente fazia... Todo processo. Fazíamos também a prelignação muitos anos aí. Meu pai ia pra Padecer do Norte. E a gente tinha, eu e meu irmão particularmente, a gente batia a bola com o padre João, eu lembro. João Batista, lá de Taquaritinga, meu irmão foi coroinha da igreja e a gente tinha aquela tradição de ir todo sábado à noite na missa, né? Eu menos, um pouco menos, o meu irmão mais, né? O meu irmão mais velho? Mais velho, é. O meu irmão tem, eu e ele tem cinco anos e meio de diferença. Na verdade, o meu irmão era pra ser o craque de casa, né? É, o meu irmão até hoje joga uma bolinha aí e o pessoal lá de Taquaritinga, você fala, pô, o seu irmão era melhor que você, né? E eu falo, era mesmo, né? Pena que ele não teve tanta oportunidade naquela época lá, tive que trabalhar, ajudar meu pai na roça. Mas a gente tinha uma... Eu tinha uma sede de Deus, né? Desde... De criança já, até porque eu passei... Eu passava a minha infância praticamente toda ela na... Num terreno baldio que tinha perto da escola e perto da minha casa, né? A gente ia pra escola de manhã e à tarde eu ficava o dia inteiro praticamente soltando pipa, jogando bola de gude, jogando bola, apanhando, brigando com os meninos. E eu lembro, rapaz, é nitidamente, eu lembro quando eu ia pra esse campinho, eu deitava lá no campinho lá e começava a perguntar o que eu ia ser da minha vida, quando eu morresse, pra onde eu ia. E perguntando pra Deus. Pergunta pra Deus. Fazendo uma oração. Deitar, vai lá pra quando se eu morrer, eu vou pra onde? Não é comum, né? É, não é comum. E eu lembro nitidamente, né? Que eu ia jogar bola lá e aí eu via as dificuldades de casa, meu pai, minha mãe, né? O entorno social, o que eles faziam, final de semana, festa, aquelas coisas. E eu começava a pensar comigo mesmo, o que eu vou ser da minha vida, né? Será que eu vou casar? Se eu morrer, pra onde eu vou? Aquelas indagações, assim, de crianças. E... Mas era um chamado, eu acredito que foi um chamado de Deus na minha vida. E eu tive toda essa infância, assim, muito próximo da igreja em si, né? Da religião. Mas nunca tive realmente, naquele princípio de infância, assim, nada tão impactante que foi quando eu comecei a jogar futebol, né? Então, eu fui em 91 pro 15 de Jaú, né? E fiquei lá até 94. Mas nesse período, em 93, eu participei de uma reunião de atletas de Cristo que tinha na época. Na arquibancada. Eu lembro que tinha um amigo meu chamado Edson, do Lençóis Paulista. Ele sempre me chamava pra ir pras reuniões. E eu falava, não, já conheço Jesus, já conheço Deus, já vou na igreja, já pago minhas promessas, já rezo o terço, faço tudo, faço minhas orações. Então, você era extremamente praticante, assim. Eu era praticante. Eu era um menino, na minha infância, eu era um menino bastante nervoso, assim. Brigava bastante. Pavio Curto. Pavio Curto. Apanhava bastante da minha mãe. Disciplinado pra caramba, né? Mas foi, cara, uma coisa assim. Ele sempre me chamava pra ir pras reuniões de atletas de Cristo que tinha. Acho que era meio-dia, uma hora da tarde, que o pessoal fazia na arquibancada lá em Jaú. E eu sempre falava, Edson, eu já conheço Deus, né? Lá em casa, todo mundo é católico. E ele falava, não, você conhece Deus só de ouvir falar. Ele quer caminhar contigo. Ele quer te ajudar. E sempre eu tinha uma curiosidade de ir lá, mas a religião me bloqueava um pouco, né? Principalmente um pouco de medo de voltar pra casa e falar pra minha família que eu tinha me convertido. Que eles iam achar, né? Que eles iam achar, tudo. Mas teve uma tarde que tava... 93 foi um ano bastante difícil lá no 15 de Jaú, né? O 15 tinha caído pra A3 do Paulista. A gente tava passando algumas dificuldades lá. Até de alimentação. Fui umas duas, três vezes pra casa pra parar de jogar. Tem até uma história muito legal que eu... Tinha um japonês de intercâmbio lá na época. Que eu... Ele veio de intercâmbio. E eu dava como se fosse um treinamento de fundamento pra ele à noite, né? Então, eu ia de manhã na escola, a tarde... E aí você tinha quantos anos? Eu tinha... 93, eu tinha 16 anos. 17 anos. 16 pra 17 anos, né? E aí, esse japonês aí me ajudou muito, cara. Até porque ele me emprestou 300 dólares na época. Que meu pai tinha intersafra na laranja. Meu pai trabalhava seis meses, seis meses ele ficava em casa. O dinheirinho que ele ganhava, ele ficava praticamente parado. Porque meu pai queria só trabalhar com a parte de laranja, limão ou mexerica, tangerina, né? E eu lembro que naquela época lá, teve aquele plano Collor. Que bloqueou o dinheiro de boa parte do pessoal. Um pouquinho de dinheiro meu pai tinha guardado pra intersafra. A gente teve uma crise lá financeira dentro da família. que me impedia de voltar pra casa. Você vê, já o de Itacoalitinho era uma hora e meia. Aí eu lembro, como se fosse hoje, eu fui pra casa. Vi uma conversa entre meu irmão e meu pai falando que não tinha dinheiro pra me voltar. E nem dado um dinheirinho lá pra me comer a minha tubainha, a minha paçoquinha. No final de semana. E aí eu ouvi aquilo lá e falei, ah, então eu não vou voltar mais. E aí meu irmão tirou dinheiro de onde não tinha. Do leite, do pão, do dia a dia. E comprou a passagem pra mim e voltei. E aí eu tava dando treino um dia da semana pro Hayashi-san lá. Meu amigo, até hoje, eu sou amigo dele. É legal. E aí eu pedi, tive coragem. Falei, Hayashi, eu tô precisando de um dinheiro pra deixar lá pra minha mãe e meu pai pra terminar o ano. E aí ele me emprestou assim, cara. Foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. Porque aqueles 300 dólares lá não foi nem pelo valor financeiro. Mas pela confiança que ele deu, né? Em mim. Eu lembro, depois passou o tempo. Fui campeão do mundo lá no Japão, em Yokohama. E eu fui com a medalha de ouro. É, agradecer a família dele por... É mesmo. E ter me ajudado. Então foi, cara. Foi uma experiência pra mim. Eu lembro. Quando eu converti. E eu aceitei Jesus. E foi numa reunião de atletas de Cristo. Reunião de atletas de Cristo. Eu não lembro o rapaz que fazia as reuniões de fora lá de Jaú. Não lembro agora o nome dele. Mas o Edson me levou. Nela pra reunião. Naquele mesmo dia eu aceitei Jesus. E aí foi um... Não foi nem pelo amor. Não foi pela dor, né? Foi pelo amor mesmo. É mesmo. Porque aquela sede que eu já tinha lá de criança... Foi só canalizá-la. Foi. Realmente eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Naquela época só de ouvir falar. Eu gostava de uma música caipira, sertaneja. Tinha um monte de fita cassete. Que eu tinha um radinho lá que eu ouvia a noite inteira. No mesmo dia eu joguei as fitas tudo fora. Meu amigo foi lá e pegou. Pegou pra ele. Pegou pra ele, né? O menino lá de Areópolis. E, cara, foi... Foi impactante, cara. Foi impactante a minha conversão. Porque eu lia a Bíblia antes de ir pro treino. No intervalo de... Qualquer intervalo que dava eu lia a Bíblia. E lá foi uma conversão instantânea, assim. Em uma semana eu tava batizado com o Espírito Santo. Mas foram coisas, assim, tremendas que eu passei. É mesmo? Que legal. E foi de uma hora pra noite. Né? E aí eu lembro um dia que eu tava mais... Já tinha me fortalecido. Eu falei assim, eu preciso sentar um domingo de manhã quando eu for pra Taquaretinha. E tenho que avisar o meu pai. Hum, e aí? E aí eu cheguei num domingo, né? Meu pai chegou um pouquinho... Meio ruim lá. Tinha tomado umas pinguinhas. E aí eu sentei... Meu pai, todo domingo, ele queria que todo mundo sentasse na mesa e macarrão com frango, né? E aí eu criei coragem. Falei, pô, pai, eu queria comunicar que eu tô indo na igreja dos crentes, né? Falei, eita! Aí ele seguiu comendo, né? Falei, xixi, eu tinha medo do meu pai, rapaz. E aí ele falou assim, isso aí tá melhorando a sua vida? Falei, tá, você vê que eu tô mais tranquilo. Quando eu venho pra cá, já não tô indo mais nos rodeios com os meninos. Tem um monte de namoradinha aí que tá querendo namorar comigo, eu sei que vai me atrapalhar. Aí ele falou assim, se a palavra de Deus tá mudando a sua vida, segue. Uau. Eu não tenho nenhum tipo de problema, não. E foi, cara, foi pra mim uma inspiração, né? Porque meu pai foi um cara que sempre me deu bons valores, né? Principalmente de não passar por cima de ninguém, de trabalhar muito, se dedicar muito, ser o primeiro a chegar, o último a sair. Aquilo tudo que o pessoal de roça tem, né, cara? Valores de homem, né? Dependentemente de religião, mas valores de homem. Com todos os problemas que ele tinha, assim, ele... Era quatro horas, cinco horas da manhã, ele levantava pra ir catar laranja, pra sustentar a família. Então, cara, foi... Foi o início de tudo, assim, maravilhoso. Eu acho que foi... Pra mim, eu acho que foi mais isso do que propriamente o... O meu dom e o meu talento de jogar bola. Porque eu tenho certeza, se eu não tivesse tido esse encontro, eu não tinha chegado nem... Nem se deu a ser profissional de futebol. É... E você citou, né, que você era um cara muito explosivo, muito pavio curto e tal. E pelo menos, todo mundo que acompanhou, essa não é a sua marca, né? Você sempre foi um cara muito tranquilo. Então, isso foi tratado ali? Quando o Espírito Santo entrou, foi uma das coisas que foi tratada? Como é que foi? Cara, foi... Porque a primeira coisa que Deus faz quando ele... Quando a pessoa se converte a Jesus, generalmente, ela molda o caráter da pessoa, né? Eu acho que os vícios, as coisas, são consequências da sua vida com Deus, né? Eu era um menino que era muito nervoso porque eu não gostava de perder. Competitivo. É, muito competitivo, cara. Muito competitivo. Talvez Deus me dê um pouco mais de mansidão. Não, Deus me deu mansidão pra poder supor... Equilibrar essa parte de persistência, né? De resiliência. De que propriamente você falar assim, poxa, o Edmilson era muito teimoso, essas coisas, né? Porque ainda o pessoal lá na minha cidade fala, pô, o Edmilson foi um menino muito teimoso, persistente. Eu falo, não fui... Fui persistente, né? É, dá pra mudar a palavra. É, tá certo. Então, cara, foi... Foi isso, cara. Eu acho que ainda fui me lapidando, sabe? Eu fui me aperfeiçoando e Deus... Eu acho que se eu não tivesse esse encontro com Jesus mesmo, né? Essa sede que eu tinha desde criança de conhecer algo maior. Muito bom. Muito mais além do que ser rico, famoso e conhecido. Porque eu não almejava isso. Eu almejava sim, claro, ser um jogador de bola, mas diferente de hoje que o cara quer ser os grandes nomes aí do futebol mundial. Eu queria realmente tirar o meu pai da vida ruim que eles viviam da roça ali, sabe? Nem pensava em casar, em ser rico, ser famoso. Eu queria jogar ali pra ter meu dinheirinho, construir minha casa e ajudar meu pai e minha mãe. Eu sempre digo assim que o propósito, ele só vale a pena se o sucesso for atingir pessoas. Sucesso sem propósito não existe. E sucesso no propósito de atingir pessoas é o mais impactante da vida de um ser humano. E isso aí foi minha essência, né? O propósito que eu tinha era ajudar meu pai e minha mãe. Não era nem ser rico, famoso e conhecido, né? Então, quando você tem isso com prioridade... Isso é maravilhoso. Eu vi um cara... Acho que foi o Simon Sinek. É um cara que fala de empresas e tal. E aí perguntaram... Ele falou de dois que estavam conversando e um perguntou pro outro assim... Você tem uma empresa do quê? Né? E aí o cara falou assim... Ué, eu tenho a empresa da única coisa que dá pra ter empresa. É de gente. Né? É empresa de pessoas. Agora a pergunta é... Como que você tá servindo as pessoas? Aí eu posso vender carro, vender casa. Né? E essa é a verdade, né? Porque o fim é sempre pessoas, né? Sempre pessoas. E se a gente distorcer isso e for fama, dinheiro, poder e tal... É... O fim é sempre desastroso, né? É sempre desastroso, sabe por quê? Porque se não for pra atingir pessoas, é pra atingir você. E você se torna orgulhoso, prepotente. É. Aí você quer gastar aquilo... E você começa a afastar todo mundo de você e... É a pior coisa que eu acho que tem que a fama e o sucesso faz... É afastamento daquilo que você é, da sua verdadeira essência. E eu sempre falei com Deus... Deus, se eu tiver isso e me tornar uma pessoa pior, não me deixe ter. Tira, né? Muito bom. Não tira. Não deixa... Muito bom. Deixa eu conquistar. Né? E sempre... Sempre assim é na minha vida, né? Até depois de jogar... E... Cara, eu sempre diz assim... Deus, se for... Isso aí for me tornar uma pessoa pior do que eu sou, então não deixa acontecer. Muito bom. E é interessante que você comentou algo que todos os que a gente conversa falam a mesma coisa, né? Como o evangelho também ajuda na questão de se tornar uma pessoa mais disciplinada. Uma pessoa que não se... Não dá atenção pras distrações. Sim. Seu pai perguntou, né? Isso tá te fazendo bem? Pô, mas eu podia sair e não tô saindo. Vai melhorar a sua vida como um todo. Eu tava lendo a Bíblia, você sempre tá praticando, você tá sendo disciplinado e tal. E isso afeta todas as áreas da sua vida, né? Então o evangelho não vem pra causar ou realizar um sonho, mas na verdade ele vem potencializar aquilo que você já é e tem de bom em você e te transformar no que Cris deseja, né? Não, isso é muito bom. E por que que você... Assim, eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que tem vários garotos, adolescentes e tal, que assistem quando a gente tá entrevistando um jogador. E por que que você disse assim, eu acho que se eu não tivesse entregado minha vida a Cristo, nem um jogador profissional e tal teria sido. Por que que você faz essa análise? Bom, primeiro porque o meu entorno era ruim, né? Eu... Cara, o bairro onde eu nasci era um bairro que a maioria das pessoas viviam da lavoura, né? Eu já com... Antes, 10, 11 anos. Mesmo indo na igreja católica, eu ia pra rodeio, saia com meus primos mais maiores que eu. Boa parte dos meus amigos de infância, uns tão mal, outros já morreram. Então o entorno social de quem vive numa comunidade carente é difícil. Já te empurra pra... Já te empurra. Então o encontro com Jesus foi o divisor de águas na minha vida. Seja ela pra minha carreira, mas seja ela pro ser humano Edmilson, né? Então eu acho que quando você fala que a Bíblia te dá resiliência, quando você começa a ser um pequeno Cristo, um cristão, você começa a criar hábitos de ser um crente. Então o atleta de alta performance, ele tem que ter resiliência, superação, se dedicar. Ele tem que ser... Se omitir, não. Ele tem que abstinguir de muitas coisas, né? De várias... De dizer não pra muitas coisas. Muitas coisas, né? A gente tem bastante relato do Michael Phelps, né? Que é um nadador. Quase ele come muito mais do que um atleta de futebol, né? Ele fica muito mais tempo dentro da piscina. E a vida do cristão, né? A vida do cristão é essa. É jejuar, é orar, buscar o conhecimento de Deus. É você ter comunhão com ele. E é tudo aquilo que um atleta de alta performance precisa. Ele precisa se dedicar àquela profissão. Ah, mas todo profissional precisa se dedicar à profissão. Claro, mas o alta performance, a cobrança, né? A pressão de jogar em grandes jogos, em lugares que você não pode errar. Mínima coisa, um passo errado, uma defesa errada. Então, eu acredito que antes de Deus ele fazer, o profissional ele faz o ser humano. Ele muda o caráter. Então, por isso que eu sempre digo, não é eu, toda a rapaziada aí que nesse setor do futebol teve essa mudança. Essa mudança de homem primeiro e depois, consecutivamente, como um atleta. Eu fico muito impressionado, quem que te convidou para a reunião foi o Edson. Eu acho, sim, uma coisa maravilhosa, porque hoje, se você pensa assim, não, o Edson convidou o Edmilson. O Edmilson, campeão do mundo, o Edmilson que jogou no Barcelona, o Edmilson para ir na reunião. Não, ele convidou o Edmilson que era um menino, né? Menino, 17 anos. E é muito legal, porque, cara, você ficou hoje, talvez, você está lá no escritório, tem um cara do seu lado, você está na faculdade, na escola, tem alguém do seu lado, você está convidando ele para uma cela. Você não sabe o que o Senhor vai poder fazer através da vida desse menino, dessa menina. Quem é essa pessoa? É, então, assim, é maravilhoso isso, né? Como Barnabé ali com o Saulo, né? Era mais um cara que aceitou Jesus aqui, nós vamos cuidar dele, nós vamos... E, às vezes, não sabe o que Deus vai fazer através dessa pessoa, né? Então, assim, eu fico muito encorajado com isso, assim, né? De cada pessoa que a gente está cuidando e o que Deus pode fazer através de cada um deles. E foi interessante que em 94, aí o São Paulo foi fazer um amistoso em Jaú, olha o que os 300 reais do Hayashi fez também. É, diga. Porque em 93 eu fui, meio de setembro, outubro, duas vezes para casa para parar de jogar. Em maio de 94, eu estava no São Paulo. Nossa. E como é que foi essa saída? Fala para a conta da gente. É, o São Paulo estava jogando a... Estava tendo a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, em 94. O São Paulo ia jogar a final da Libertadores contra o Vélez, em 94. E ficou uma boa parte do time, só não estava o Miller, o Ronaldão e o Zete, que iam jogar a final. O restante ficou fazendo amistosos aqui em São Paulo para poder jogar a final após a Copa do Mundo. Para não desentrosar. Isso, aí o São Paulo foi fazer um amistoso em Jaú. E eu joguei esse jogo contra o... Eu já tinha 17 para 18 anos, em 94, faço em julho. Em maio, mais ou menos, o São Paulo foi fazer um amistoso lá. E no mesmo dia... Você jogou. Eu joguei, o Edson jogou e jogou mais um menino chamado Celinho. E no mesmo dia, eu, Celinho e o Edson, o São Paulo levou contratado. Levou de boa. Deus foi tão bom que fez o Edson me falar de Jesus e levou o Edson junto comigo. Levou junto. E eu fui emprestado, né? Eu fiquei um tempo emprestado, o Edson jogou um jogo. O Edson foi emprestado, era goleiro, ele torceu o tornozeiro, torceu o joelho, pegou catapora, sarampo. Pegou tudo. Mas olha como que Deus, ele tem propósito, né? Ele sabia que eu precisava do Edson. Cara, ele foi com você. Porque, cara, você sai do 15 de Jaú, né? Na época, a gente tava passando umas dificuldades. Aí vai pro São Paulo, você trocou da água pro vinho, pô. Sim. Na época, o São Paulo era o melhor time do Brasil, da América, do mundo. Tinha ganhado um título em 92, 93. Na época, não. Continua. Continua. Esse aqui tá desesperado, porque eu só trago ele pra entrevistar caras que jogaram no São Paulo. Tá jogando jogador de São Paulo, cara. Mas que era... E aí, o Edson... Foi a época de ouro. O Edson foi comigo, cara. O Edson ficou três meses lá. E, cara, eu vou falar pra você. Ele foi um... Foi um cara que me ajudou muito. Porque você vai jovem, aí... Queira ou não, você desvia o foco, né? Ele já era mais velho? Rapidamente. É, o Edson é dois anos mais velho que eu. Ah, legal. E ficou três meses. Infelizmente, não jogou. Simplesmente não jogou. Só machucou. Aí ele voltou. O São Paulo, depois desses três meses... Eu tinha seis meses de empréstimo. Aí o São Paulo me contratou em noventa e... No início de noventa e cinco. Mas isso você foi para o... Já para o profissional do São Paulo? Não, foi para o Júnior. Eu fui para a base. Aham. Fui para a base. O senhor quer fazer uma pergunta antes, né? Rapidinho, assim. Como é que você foi parar no 15 de Jaú? Porque você estava falando da lavoura e tal. Como é que você chegou lá? Então, lá em Caquaritinga, meu irmão, como jogava... Ele é mais velho que eu. Sempre que tinha lá no interior, tem o primeirão e o segundão, né? O primeiro time e o segundo time que jogam os amadores lá. E eu lembro, com 12, 13 anos, meu irmão já colocava eu para jogar no segundão. Ele jogava no primeiro e eu jogava no segundão no amador. Então, meu irmão sempre colocava eu para jogar para poder perder o medo. Mesmo sendo magrinho, pequeno, tudo. Mas o meu irmão colocava eu para jogar para poder realmente perder o medo e tal. E aí, teve uma época que o meu irmão fazia esses jogos de footset aí que tem muito no interior. Tem um amigo meu chamado Gilmar de Jorge lá, que ele que me levou para a Jaú. Ele me viu jogar num dia lá, num sábado da tarde. Aí, ele falou para o meu irmão, pô, esse seu irmão, ele é bom de bola, rapaz. Vamos levar ele lá para a Jaú. Porque no Jaú, na época, em 91, estava na primeira divisão, estava com uma estrutura legal. Aí, o Gilmar me levou para o 15 de Jaú fazer uma peneira. Naquela época, ela era o sub-15, né? Aí, a gente tinha lá, eu acho que 350 minutos fazer avaliação, uma peneirona lá. Eu acabei passando no teste. Então, saindo de Itacoaritinga, eu fui para a Jaú. Entendi. Através desse grande amigo meu, Gilmar de Jorge, que me ajudou muito no início da carreira. Que legal. E aí, depois, então, você cresceu lá no Jaú? Aí, eu fiquei no 15 lá, três anos, né? De 14 para 15, até 17 para 18 anos. Aí, eu fui para o São Paulo. E aí, quando é que foi que você subiu para o profissional de São Paulo? Então, aí eu fui emprestado, né? Fui emprestado. Eu lembro que em abril de 95, nós fomos jogar um torneio internacional, Dallas Cup, pelo São Paulo. Como se fosse um mundialito de sub-20. E aquele ano lá, foi uma das primeiras edições do Dallas Cup. A gente fez uma final contra o Milan. E eu fiz o gol da vitória. E eu lembro, como se fosse hoje, eu fiz uma oração. Porque aquele jogo, aquele torneio, para mim, era fundamental. Se a gente ganhasse, porque meu empréstimo estava terminando. E o São Paulo estava em dúvida entre eu e mais um Helder, que hoje é treinador do sub-17 do Santos. Inclusive, esses dias aí, a gente jogou contra o Sky e o Santos. A gente se encontrou e começamos a falar lá. Ele vinha do Novo Horizontino emprestado e eu vinha do 15. Depois, o São Paulo me contratou e ele foi para o Santos. O Santos contratou ele do Novo Horizontino. E aí, esse torneio, eu lembro que eu estava lá na Dallas Cup. E era um jogo super importante. Quando o Mila tinha Nesta, Ambrosini, Gattuso. Tinha só... Só isso aí, né? E aí, eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, eu preciso ser... Eu preciso ganhar esse jogo. Se eu não ganhar esse jogo, possivelmente o São Paulo não vai me contratar. Eu preciso que o Senhor me honre nesse jogo, que eu vou te honrar. Eu lembro, né? Que eu fiz o gol da vitória, 2x1. E na hora que eu fiz o gol, ninguém veio comemorar comigo. Foram comemorar no cara que deu o passe. O cara fez um drible lá, cruzou. Eu cheguei e fiz o gol. E eu ajoelhei no chão, assim, e levantei os dois dedos para o céu, assim, agradecendo a Deus. E essa... Aí foi um campeão, tudo. E essa foto ficou a marca para o outro ano. De 96. Nossa, é mesmo. É, cara, aí... Para o marketing. Aí eu recebi uma revista, eu tenho até essa revista hoje, assim, aí tá a foto, assim, a minha... A minha visionomia, ela tá desconfigurada, cara. De tanta poder de Deus que tava na minha vida. Eu nem sei como eu fiz aquele gol lá também. Né? E aí, cara, voltei. Voltei em maio. Em que posição você jogava? Eu jogava de volante. De volante. Quando o São Paulo foi me ver jogar, eu jogava no Quinjaú de zagueiro. Quando o São Paulo foi me ver jogar lá, em maio de 94, eu joguei no meio do campo porque tinha muito zagueiro. E aí o São Paulo me viu jogar de volante. Mas eu jogava no Quinjaú de zagueiro. E aí eu voltei, né? Voltei de Dallas Cup, legal. Mas ainda o São Paulo me contratou. Aí nós fomos campeão de aspirante. Naquela época tinha os aspirantes. Fui campeão da Dallas Cup, campeão de aspirante. E campeão paulista subi 20. Nós ganhou tudo. Isso. E aí em outubro, mais ou menos, o seu Tele... Tava no São Paulo ainda, em 95. Ele começou a me subir pra fazer uns treinos com o profissional. Depois de dois, três vezes que eu fui treinar, eu acabei... Ficando. Ficando pra lá. Entrei 20 minutos num jogo contra o Paraná Clube. Foi o seu primeiro jogo? Foi o primeiro jogo. Que legal. E era o Tele? Era o seu Tele. Olha só. Fiquei morando ainda uns cinco meses no Morumbi, que não tinha cotia. Então saía com os jardineiros que cuidavam do Morumbi, cuidavam dos campos lá na Barra Funda também. Aí saía às sete horas da manhã, na perua com os caras. Ia treinar e acabava o treino. Ou eu voltava com eles ou pegava a carona com o Rogério Senna, alguém que ia fazer alguma coisa pelo Morumbi lá. Fiquei uns três meses assim. E aí passou um tempo, eu lembro que o Zete, o Alemão, o Cerezo, estava naquela época lá. Falei, pô, Magrão, você está morando no Morumbi? Eu estou. Falei, vamos falar com o seu Tele e tal. Aí eu falei, poxa, medo do seu Tele, né? Mas medo do bem, né? Aí ele me chamou um dia, ela, acaba o treino, eu quero falar com você lá na minha sala. Aí eu falei, cara, lá vem dura. Será que eu fiz alguma coisa assim que ele não gostou, né? Ele falou, você quer vir morar aqui? Eu falei, claro, seu Tele, quero vir morar aqui. Falei, você já tem carro? Falei, não tenho carro não, seu Tele, o dinheiro que eu estou ganhando aqui, não dá para comprar carro ainda não, estou ajudando meu pai. Aí ele falou assim, ó, está vendo aquele fulano, ciclano, beltrano lá, ó? Já passou igualzinho você. Morava lá no Morumbi, aí botei para morar aqui, aí passou uma semana, duas semanas, aqui tem horário. E outra, aqui tem horário e aqui tem que chegar antes para treinar. Então, ele deu alguns conselhos para mim que mudaram a minha vida. Eu fiquei morando dois anos e oito meses quase lá no CT da Barra Funda. Porque ele falou assim, ó, não sai. Por quê? Você vai alugar apartamento, você vai gastar, aqui tem tudo para você. Segundo, se tem carro, compra um carro e fica dois anos com ele. Eu fiquei dois anos e ainda vendi para o França na época. Olha isso. E aquilo que eu acho que para mim foi fundamental, chegar antes do treino e sair depois. Um dos principais fundamentos que eu acho que eu tive quando eu joguei bola foi o passe. Errava pouco passe, passe curto, passe médio, passe longo. E aí eu chegava e ia para o paredão. Paredão, paredão, paredão. E foram coisas que me ajudou como profissional do futebol. Chegar antes, ser o primeiro a chegar, o último a sair, dormir cedo, economizar quando você está começando. Foram coisas que eu levo para a vida inteira até o dia de hoje. Agora uma pergunta de um São Paulino aqui. O Telê era um cara, um dos treinadores assim, bem diferente, bem especial. Eu acho que o Telê, para mim, pena que a gente não conseguiu fazer nenhuma biografia. Porque hoje os treinadores de futebol no Brasil, eles não escrevem. Você vê aí, quase você não tem, você tem biografia, mas você não tem uma cartilha, ensinamentos. Sua técnica. A técnica, sabe? Os portugueses fazem muito hoje isso. Por isso que estão dando certo, porque os caras escrevem. Escrevem, ó, o meu modelo de jogo é esse. Essa é a minha cultura. Essa é a minha cultura, isso. O ensino vai passando, né? Então, eu, inclusive, o nosso CFA, onde a gente está aqui, chama CFA Tele Santana. Eu homenagei ele. Que demais. A gente fez uma homenagem, ele está, trouxemos o Renê, o filho dele, aqui no dia da inauguração e tudo. Ele me ensinou muito mais do que ser um bom jogador. Ele me ensinou a ser um homem profissional. É mesmo? É. Ele era esse paizão, assim? É. Boa, todo mundo se entrevistar aí da época do seu tele, vai falar assim... Eu poderia ter ouvido mais do seu tele. Olha só. Porque o cara cruzava errado, ele parava, até o cara cruzar certo, né? O cara se posicionava mal, ele parava, até o cara se posicionar bem. Quando o cara errava, ele era aquele chato que te ajude, que te ajuda sempre, né? Então, foi um processo curto, mas um processo que eu adquiri muita coisa a nível profissional com o seu tele. E ele era mais do que um treinador, ele era um educador no futebol, coisa que hoje a gente tem pouco. E apesar também de eu ser uma geração totalmente diferente. Interessante. E não à toa o São Paulo ganhou tudo que ganhou quando ele tava... Sim, foi uma geração aí de 90 até 94. Uma geração que ganhou tudo, né? Aí em 96 ele para. Aí eu pego um processo um pouco, um pouco assim, de reformulação, né, do São Paulo. De 95 até 2000. A gente jogou, eu joguei praticamente cinco anos e meio no São Paulo. Foram dois campeonatos paulistas e uma final da Copa do Brasil que a gente perdeu em 2000 pro Cruzeiro. Mas, cara, foi uma escola pra mim. Quando eu saí em 2000 do São Paulo, eu tava preparado com um chip de vencedor pra chegar em qualquer lugar do mundo e ganhar. Muito bom. Como homem e como profissional. E nessa época do São Paulo, você já tinha ido pra seleção? Não, eu fiquei de 95 até 2000, né? Aí passaram vários técnicos lá, Parreira, Morici, Dario Pereira, Mário Sérgio, Carpegiano. Passou técnico pra caramba. Eu sempre fui o cara que joguei, né? Mas eu nunca me destaquei individualmente, porque eu jogava de lateral, jogava de zagueiro, jogava de... Todo treinador queria. Era o Coringa. Era o Coringa. Mas nunca me destaquei individualmente. Pelo contrário, né? A torcida não queria nem me ver, às vezes, depende do jogo. É mesmo? É. Saí vaiado, fui criticado. Mas foi o cara que sempre pensou a nível coletivo, né? Eu pensava assim, um dia vai chegar a minha hora, né? Muitas vezes a gente tá dentro de uma profissão que você acha que ninguém tá te vendo. Sempre tem alguém que vai te ver e vai te apoiar e vai te dar a oportunidade. E no tempo certo de Deus, você vai ser colocado num momento certo de honra. E eu sempre pensava assim, né? Mas eu, como muito jovem, criei liderança dentro de São Paulo. Foi um período também de Deus. Eu acho que eu precisava passar por aquele período. Foram cinco anos e meio onde boa parte dos atletas que hoje, aceitado Jesus, eu fui um canal pra vida deles também. Eu ia te fazer essa pergunta, porque eu li, né? A gente faz sempre uma biografiazinha ali sobre o convidado. E você, em algum lugar eu li, assim, que você encarava muito assim, né? Eu sou um missionário disfarçado aqui de jogador, né? Como é que era isso pra você, assim, né? Como é que você encarou isso? Quando que esse entendimento veio pra você? Ah, cara, eu acho que quando você aceita Jesus, você quer levar pras pessoas aquilo que você tem de maior. O que eu tinha de maior era Deus. Não, é Deus. E naquele momento... Continua, é, continua. Mas naquele momento lá, foi um momento de transição. São Paulo tinha que reformar o Morumbi, aquela geração vitoriosa acabou saindo. Teve uma reformulação. Naturalmente, começou a dar oportunidade pros jogadores da base. E eu fui um deles. Aí tinha Álvaro, Fabiano, França, Fábio Aurélio, Edu, Marcelinho Paraíba. Tem um monte de jogador que passou por lá. E, cara, eu, na verdade, pela minha pouca idade que eu tinha, eu era um missionário lá dentro mesmo. Quantas vezes eu levei gente pra orar lá dentro, né? Axel, Fabiano, Bordom, Dodô, esses caras. Rogério Pinheiro. Eu já contei, eu levei pra igreja uns oito. Tinha um culto lá na Zona Sul. Aí a gente começou a fazer uns cultos de atletas lá de segunda-feira. E boa parte dessa rapaziada a gente levava em segunda-feira lá pra congregar. Acabaram se congregando, acabaram casando na igreja. E hoje são rapaziada aí que tá firme no Senhor. Eu acho que... Eu sempre digo, né, que... Eu acho que Deus, ele usa cada pessoa dentro da sua profissão. Porque, muitas vezes, um atleta, ele pode chegar pra falar pra um dirigente, pra um jogador. Coisa que o missionário, o presbítero e o pastor não pode. Entendeu? Então, aí eu conheci a minha esposa também em 97, né? Aí em 98, casei em 99. Eu fui projetando, eu peguei... Eu e a minha esposa, éramos líderes de jovens lá na igreja, lá na Zona Sul que a gente frequentava. Que demais! A gente tinha lá as tribos, né? Eram 12 tribos. E cada tribo tinha um casal líder, né? Então, eu era a minha esposa. A gente ia fazer de quinta-feira visitas nas comunidades, evangelizar no farol. E eu ia pra guerra, velho. Eu ia evangelizar. Você acha que o jogador antes, de antes, assim, você tá falando de perto de 2000, né? 90 e pouco. Tinha mais tempo? Porque hoje eu não consigo imaginar um jogador conseguindo, por exemplo, liderar os jovens numa igreja. Eu acho que tem tempo. Tem? Eu acho que os pastores estão segurando muito essas ovelhas. Fala mais sobre isso. Eu acho que, exemplo, eu sempre fui dizimista, ofertante, né? Na minha igreja e sou ainda, né? Então, hoje, com os valores extraordinários que os jogadores ganham, talvez os pastores tenham segurado as pessoas pela oferta dele e pelo dízimo. E isso tá deixando que essas pessoas que têm sede de evangelizar... Enviadas. Enviadas. E muitas vezes, o cara tem... Muitas vezes. O cara tem o chamado de evangelização, de fazer um culto, de até mesmo dar a palavra de Deus, porque são pessoas que vivem... Vivem com a presença de Deus e vivem com intimidade e têm relação com Deus, né? E muitas vezes, eu vejo, nesse período, todas as pessoas têm bloqueado um pouco o chamado dessas pessoas. Entendi. E às vezes, o pastor, ele quer segurar, proteger muito, porque às vezes ele tá perdendo o dízimo, a oferta que aquela ovelha pode dar ali. Então, as pessoas bloqueiam um pouquinho, não, muito, essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, essa rapaziada que tem um encontro com Deus não é o verdadeiro convertido também. E muitos pastores sofrem, que as pessoas também falam que se convenceram, mas não se converteram, né? Então, tem esse pouco, assim, de diferença entre a minha geração, porque lá com a nossa geração lá, anos 90, 2000, era uma rapaziada que também não tinha muita mídia social, não tinha rede social, não tinha muito negócio de foto. Hoje, muitas pessoas querem fazer, mas também não gostam de aparecer, entre aspas, não aparecer pra se mostrar, porque às vezes a pessoa fala, pô, o cara tá evangelizando, ou tá indo fazer adoração, o que é uma evangelização que quer aparecer, né? Mas eu acho assim, eu acho que boa parte desse pessoal, eu falo que na minha época também, o meu pastor na época queria me blindar, só que eu tinha a visão de reino, né? Eu tinha a visão. E até quando, na reta final, eu fui andar sozinho, porque a gente é o missionário da palavra de Deus, seja quando você tá jogando e seja agora, né? Todo crente é um missionário, engenheiro, achei muito lindo, eu já contei isso algumas vezes, o rapaz foi fazer a parte elétrica lá na minha casa, é um eletricista, e ele falou isso, ele falou, meu pastor me falou, eu sou um missionário disfarçado de eletricista, então eu entro nas obras, entendeu? E eu consigo falar com os pedreiros, eu consigo falar com os engenheiros e tal, e compartilhar Jesus com eles. Então, todo, todo discípulo é um missionário. a rapaziada que tá jogando agora, que tá com comprometimento mesmo com a igreja, com o evangelho, não só jogador, mas artista, cantor, esses caras que vêm pra Jesus mesmo, cara, eu fico super feliz, porque é uma ferramenta pra levar a palavra de Deus, né? Então, cara, na época eu lembro que depois que eu fui pra França, então, eu falei, meu Deus do céu, aí foi, aí foi, aí foi realmente, é, missão. Aí fala um pouco pra gente, como é que você acabou na França? Então, cara, aí, aí veio, veio o Lever Coupe em 2000, né? É, o técnico de São Paulo falou, ó, você vai ser zagueiro e capitão do time, porque eu vejo que você tem liderança aqui dentro, eu falei, o capitão Raí tava lá, Rogério Senna e Evair, já que só, só veterano, tava vazio, o Raí tinha voltado, né? Tinha voltado em 91 e tava, em 2000, tava com a gente. E aí eu falei assim, pô, como assim, Lever, vou ser capitão desses caras? Falei, mas você vai ser o capitão e tal, em quatro meses você vai estar na seleção brasileira, né? Ele falou pro Cruzeiro. É, eu falei, pô, amém, bola, vamos lá. Tá, amém. Aí foi, aí foi um ano de, pra mim, né, a gente foi campeão paulista em 2000 e logo após a gente jogou a final, a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e perdemos aquela final lá no Mineirão, que foi uma das maiores derrotas da minha carreira aí. Mas esse ano ganharemos. Ganharemos. Então, aí eu fui vendido, né, fui vendido. Tinha uma proposta pra ir pro Arsenal, só que Deus não quis. Aí eu fui pra, eu fui pra Lyon. E o Lyon, na época, não era um time conhecido. Nunca tinha participado da Liga dos Campeões, nunca tinha ganhado um título francês, eu já convocado pra Seleção Brasileira. Aí você já tinha sido. Já tinha sido convocado em 2000. Ele acertou três, não deu seis meses, não, deu três meses e eu tava na Seleção. Olha só. Fui convocado com o Vanderlei na época, foi a primeira convocação, dias antes aí do meu aniversário, aí em agosto eu fui pro Lyon. Aí eu, recém-casado, casei em 99, aí eu falei, Cimeia, agora vamos pro Arsenal e tal. Aí não deu certo o negócio do Arsenal, aí 15 dias depois veio o Lyon, me contratou, eu falei, poxa, vamos pra França, né? Londres é uma coisa, Lyon, será que tem igreja lá? Será que a gente vai congregar? Será que tem igreja desse tamanho? Tem jovem, né? Vamos conseguir o nosso ministério aqui. Aí eu falei, claro, amor, vai dar certo sim. Aí eu fomos pra França, chegamos na França, na entrevista os caras falaram assim, você veio fazer o que aqui no Lyon? Jogador de Seleção Brasileira, o time nunca foi campeão de nada. Vai jogar a primeira vez na história na Liga dos Campeões? Eu falei, eu vim aqui pra ser campeão. Mas como assim? O time nunca foi mais. A partir de agora vai ser campeão, né? Não por causa que eu cheguei, é porque, né? Deus tá com a gente, aquela fé, né? Aí eu comprei, eu lembro que eu comprei um carro, rapaz, uma M3. Acho que foi uma das coisas que eu mais gastei naquela época. Eu não sou um cara de gastar muito, não. Eu comprei e falei, amor, quer saber? Passou um momento difícil, vou comprar um carro aqui. Aí eu fui lá na Conde Sarzeda, aqui em São Paulo, e eu ia lá e comprava um monte de vídeo, DVD, livro. E aí eu comprei um adesivo desse tamanho de Jesus, comprei uma M3 dourada e colei atrás assim no carro. Porra. Aí? Há 23 anos atrás. Aí os caras, o pessoal lá, os árabes, ah, Jesus, Jesus, Jesus. E aí eu passava. Aí cheguei lá, passou um mês, dois meses, três meses e nada de encontrar a igreja. Eu falei assim, M3, eu acho que isso aqui não é de Deus não, hein? Viemos pra cá, não tem uma igreja, amor. E eu deitava depois do treino, eu falei, poxa Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me quer aqui? Não tô entendendo nem o seu propósito. Não sei onde tem igreja, não consigo encontrar. Tudo que igreja que tem aqui é igreja católica. Aí um dia eu fiz um voto com Deus, eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre uma igreja. E não tinha nenhum crente no time? Não tinha, não tinha nenhum crente. Tinha brasileiro no time já? Tinha o Sonny Anderson. Sonny Anderson. Sonny Anderson tava voltando do Barcelona, a maior contratação do Lyon naquela época. Aí passou duas semanas, eu fui num restaurante brasileiro que tinha, ela falou, vou ver se eu encontro algum brasileiro aqui, pelo menos me fale que tem alguma igreja. Cara, tava aí chegando no restaurante, atravessou uma mulher na frente do carro, falei, amor, essa aqui é a Cris lá da igreja que a gente ia lá na missão. Tá, tá, eu falei, amor, mas o que a Cris ia fazer aqui? Eu falei, não, é ela. Aí eu falei assim, vou estacionar o carro rápido. Fui, estacionar o carro, aí perdi a mulher. Aí na hora que eu entro no restaurante, a primeira pessoa que eu encontro na frente era a Cris mesmo. Nossa. Era a mulher que tava levando a filha dela pra estudar em Lyon. Primeira coisa, eu falo, Cris, aonde tem uma igreja? Não, tem uma igreja aqui de domingo, tal, tal, tal. Falei, vamos lá, né? Falei, agora vai eu encontrar uma igreja com 150, mais ou menos 200 membros, tal. Vou começar a me ensinar aqui, né? Aí chegamos na igreja, tava o pastor, a filha e a mulher. E a Cris. E a Cris. E a palavra de Deus era o seguinte, quando Deus diz não e quando Deus diz sim. Que ele ministrou nesse dia. É, o pastor ministrou. E Deus falou, ó, eu disse não pro Arsenal e disse sim nesse lugar. Aqui eu tenho um propósito contigo. Aí passou a temporada 2000 e 2001, 2000 e 2002, tô campeão do mundo. E nesse período, eu tava indo pra um jogo na Champions League na Grécia. E eu tava lendo a Bíblia. E aí colocou o Lyon mesmo na Champions League. Colocamos, jogamos na Champions League. Aí nessa época você ganhou o campeonato francesco? Nós ganhamos a Copa da Liga. A Copa da Liga. É, no primeiro ano a gente ganhou a Copa da Liga. E aí o segundo ano... Na verdade, nos quatro anos o Lyon eu ganhei quatro títulos seguidos. O Lyon depois ganhou sete ligas seguidas. Então é isso que eu ia perguntar, você chegou a jogar com o Juninho lá? O Juninho chegou um ano depois que eu. Entendi. Então chegou o Sonny, chegou o Edmilson, aí chegou o Caçapa. O Caçapa. O Cláudio Caçapa. Inclusive é um filho na fé, meu. É mesmo. É o Caçapa que eu treinava. Quando tava lá junto. Tava lá junto. Que legal. Foi treinador agora do Botafogo nesse período aí. E aí... Aí depois veio a rapaziada, né? Mas eu lembro que... E esse foi o propósito de eu ter ficado quatro anos no Lyon e eu não entendia. Eu tava viajando um jogo... A gente ia fazer um jogo contra o Olimpíacos na Grécia. E aí eu tava recém-chegado lá. Você não falava bonju direito, né? E aí no restaurante só tinha as fotos. Ah, esse aqui, esse aqui. Só apontava. A primeira coisa que você fica fluente é em cardápio. Em cardápio. E ainda com foto, né? Com foto. E aí, cara, eu tava sentado na janela. Aí do outro lado, no mesmo corredor assim, na mesma fileira, tinha um lateral direito chamado Jean-Marc Chenelé. E aí ele viu, lendo a Bíblia, ele... Falei, não, 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 não. Outra coisa. Tentei no chest. Outra coisinha. Outra coisa, outra coisinha. Eu falei assim, não, não. Aí eu chamei o Anderson. Falei, antes, vem aqui fazer tradução aqui. Fala pra ele que eu sou evangélico. É diferente de igreja católica. Mas fala pra ele. Aí comecei a conversar com o cara. O tradutor. Com o Jean-Marc e com o Sonny Anderson traduzindo. Aí chegamos lá, depois do jantar, ele veio perguntar onde eu ia, que igreja que eu ia, que ele queria conhecer, porque ele tinha sede de Deus, esse cara. E eu falei assim, ô, Sonny, eu conheci a igreja agora que eu tô indo. E só tem três pessoas comigo. Casimei é cinco. Se ele for, é seis. Já ganhamos mais um discípulo. Resumindo, cara, passou lá, fui campeão do mundo. Veio quatro, cinco ofertas grandíssimas pra mim ir embora. E aí passou um ano, o Jean-Marc falou assim, começou a ir na igreja comigo, se aceitou Jesus. E aí um dia ele chegou em mim e falou assim, pô, eu posso levar minha esposa? Eu nem conhecia a esposa dele. Ele ia na igreja e eu pensei que ele não tinha esposa. Ele não sabia falar direito. E aí o Jean-Marc falou assim, não, eu tenho a minha esposa, ela é muçulmana, ela faz o ramadã, faz essa que a gente quer. Leva ela lá pra lá, pra igreja. E de 2002, depois que eu fui campeão do mundo lá na Coreia, no Japão, eu fiquei até 2004 no Lyon. E eu não entendia por que eu tinha sido campeão do mundo, tinha havido oferta de grandes clubes europeus e Deus não tinha deixado eu sair de lá. E aí quando passou aí os dois anos, eu comecei a evangelizar toda quinta-feira, a gente fazia um culto em casa, ia fatiar e o Jean-Marc ia. E de 2002 até 2004, todo final de evangelização o Caçapo começou a ir, aí tinha um amigo meu lá também que eu conheci lá, um brasileiro que tava fazendo economia lá, se converteu, a família se converteu e tal. E aí, todo dia, final da quinta-feira, o Jean-Marc orava, a Simeia orava e nada de fatiar. Jean-Marc orava, fatiar orava, a Simeia orava e nada de fatiar. Cara, quando tá na reta final da temporada lá, já tinha uns rumores pra mim ir pro Barcelona. E aí, a Simeia orou, o Jean-Marc chorou e eu orei também. Aí, todo mundo ficou quietinho aí, fatiar, orou assim, Senhor, muito obrigado por ter deixado o Edmilson e ter trazido ele pra França e ter deixado ele até o dia de hoje, porque se não fosse a vinda dele aqui, eu não tinha conseguido entender o teu amor. Na mesma hora, Deus falou comigo, falou assim, o seu tempo aqui já deu. Nossa, missão cumprida. Não foi nem pra ganhar o título francês, não foi nem pra encontrar a vida do caçapa, não. Pra ajudar o caçapa a se direitar, a se converter, a casar, ao Léo, a várias pessoas que foram lá. Foi pra aquela vida. Deus falou assim, eu te trouxe aqui pra isso. Pra levar a palavra de Deus a essa pessoa. E eu falei assim, poxa Deus, quantas vezes a gente quer fazer as coisas, né, que a gente quer, pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso. Mas o Senhor me deixou até o dia de hoje, depois de ser campeão do mundo, exaltar o teu nome, por causa da fatiar. Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu entendo que não é o meu querer, é o teu. E até hoje a fatiar, evangelizou a família inteira, se converteram tudo. Foi um rebuliço lá, gente, você não tá entendendo. E é aquilo, cara. E aí fica claro o quanto vale uma vida pra Deus. Vale. O que que ele tá disposto a mover por causa de uma pessoa. De uma pessoa. Não, e eu tô pensando aqui, até no Edson, né? No Edson. Que levou lá no começo, olha onde tá chegando, cara. Olha onde chegou, tudo que aconteceu. Aí nesse meio de caminho, é importante falar, cara, que a gente teve a Copa do Mundo, né? Ah, vai falar um pouquinho. Pô, cara. A gente, a gente, a Copa do Mundo de 2002, a gente sempre tinha o Alex Giazzibeiro que ia como capelão. Todas as Copas, né? Foi em 94. É, sempre vai. Agora o Alex tá um pouco mais de idade, tá meio doente e tal, mas tá bem, tá bem. Grande Alex Giazzibeiro. E na Copa de 2002, o Alex foi como capelão e ele perguntou pra mim, tava eu, o Lúcio e o Cacá. Eram os três que eram da igreja lá. E aí o Alex falou assim, viu, você tem que falar com o escolar pra ver se libera um horário pra gente fazer as reuniões. Sim. Eu posso deixar que eu vou lá. Aí fui lá no Filipão, falei, Filipão, e aí? Nós temos aqui o Alex Giazzi, tem o outro, o Anselmo também, lá de Curitiba. Eles estão aqui, eles querem ter um momento aqui de, de, ele é a palavra, uma comunhão com os meninos. Ele falou assim, pode liberar, é só me falar o dia que vocês querem, eu libero aqui, pode acontecer. A primeira reunião antes da, antes da estreia na Copa do Mundo, eu saía batendo, era oito horas, acabava o jantar, sete e meia, por aí. Oito da noite. Da noite. Eu saía lá no, bate, ô, vai ter reunião lá no quarto do piso, tá, 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 tá. Tá, na primeira reunião foi o Júnior, lateral esquerdo, o Denilson, o Roberto Carlos, acho que foi esses três. Aí na segunda... Aí a base era o Cacá, o Lúcio e você. E eu, e o Anselmo e o Alex, né. Aí primeira reunião lá, jogamos contra a Turquia, no segundo jogo, bati na porta todo mundo contra a China e ninguém. Aí, naquele mesmo dia, Deus falou comigo, falou assim, ó, não chame mais ninguém. Não entendi nada, né, falei... Falei, não chame mais ninguém. Aí eu falei assim, bom, Deus... Aí eu falei pro Alex, falei, Alex... É... Deus falou comigo que não é pra chamar mais ninguém, o que eu faço? Vamos orar, vamos orar. Aí no jogo do terceiro jogo, foi o jogo que eu fiz o gol de bicicleta. Aí o Alex falou assim, ó, não vamos fazer a reunião antes do jogo, vamos fazer após o jogo. Aí a gente tava na Coreia, já em Seul. Vamos fazer lá na igreja do Ponyung-Chu. Aí sim. Pô, gente, naquela época lá... Era da explosão, né. Explosão? 20 anos atrás, 22 anos atrás. Tava um avivamento na Coreia. Tava, eu fiquei impressionado. Aí eu falei assim, beleza então, Alex, vamos lá, fiz o gol, tá, 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 ganhamos, passamos de fase, fomos lá pra igreja lá do Ponyung-Chu. Aí chegamos lá, fomos visitar, fantástico e tal. Aí o Alex falou assim, ó, Deus também vai dar uma palavra pra gente se a gente vai chamar o povo ou não. Rapaziada. Aí ele tirou uma palavra falando que não era pra chamar ninguém. Nós somos, nós éramos os caras que iam espiar a Terra Prometida. Que a gente ia pro Japão. Foi o último jogo da fase e depois a gente foi pro Japão. E aí eu falei, ô Alex, agora é mata-mata. Se a gente for jogar nas oitadas finais lá, perder, acabou com a bola no mundo. Vamos pedir algo impossível pra Deus? Pra gente dar algo impossível pra ele também? Aí eu falei assim, então vamos fazer uma oração aqui, cada um tem que fazer uma oração pedindo alguma coisa extraordinária pra Deus, mas a gente tem que entregar algo muito mais extraordinário. Falei assim, bora lá. Joelhamos os três lá, e o Lúcio Cacá, ele e tal, e o Lúcio Cacá, o Anselmo e tal. Aí eu sei que eu orei. Falei, Deus, se eu ganhar, tudo que eu ganhar de dinheiro não é meu, é pro teu reino. Outra coisa, na Copa, a FIFA tinha proibido na primeira fase de mostrar as camisas. E o único que não tava jogando titular era o Cacá. Falei, Cacá, você ganhando ou perdendo, fica com as camisas lá. Na hora que a gente ganhar ou perder, a gente vai colocar Jesus, I love you, pras pessoas saberem que Deus é conosco. Ganhando ou perdendo. Mas a gente vai vencer. Aí acabou, aí o Lúcio falou assim, ó, eu fiz a minha promessa. Meu voto com Deus, o Cacá também fez. Só que os três falaram a mesma coisa da camisa. É mesmo? Os três falaram a mesma coisa da camisa. Fizeram orações individuais. Individuais, a mesma coisa. Falando, vamos glorificar no nome de Deus, ganhando ou perdendo. Resumindo, irmão. Fomos campeão do mundo, o Cacá deu a camisa, a gente colocou aquela frase. E depois de seis meses, a gente recebeu, na época o Alex ainda estava no comando do Atleta de Cristo, a gente recebeu mais de 50 mil e-mails de missionários pelo mundo dizendo. 50 mil e-mails. Isso, cara. Falando da importância de ter mostrado aquela mensagem. Porque em lugares que missionários não podiam falar de Deus, as pessoas perguntam, por que Jesus me ama? E as pessoas começaram a indagar ela. E foi um marco excepcional. E foi uma das copas na época que teve mais visibilidade, porque a China participou daquela copa. Tinha quase 3 bilhões e 200 milhões de pessoas viram aquela mensagem. E aí, os missionários agradecendo pela nossa missão de ter falado do amor de Jesus para as pessoas. Muito mais que isso, de abrir a oportunidade das pessoas perguntarem por que Jesus amava. Então, o maior gol, não foi o meu gol. O maior gol foi ter realmente levado a mensagem de Cristo para lá e cumprir aquilo que ele deu. Levai a minha palavra para todo o mundo. Pregai o evangelho, ministrai. E, acima de tudo, levai as boas novas. Foi algo sensacional. Foram 52 dias que, cada dia, a gente teve uma experiência com Deus. Cada jogo, Deus falou com a gente. Cada Deus foi o agir de Deus. Tudo para a glória dele. Que legal. Nada para a glória de homem. Família escolar e família... Tudo para a glória de Deus. Que demais. Que demais. Meu Deus. É lindo como o senhor usa o futebol, né? E, principalmente, nessa área de missões, né? Porque eu vejo, primeiro, com projetos, né? Então, você vê todo o trabalho feito na África e tal. São brasileiros que eles deixam entrar e fazer e abrem as portas. O próprio governo abre as portas porque ele entra ali com o futebol, né? Futebol. E também esse amor pelo brasileiro e esse acesso que o mundo inteiro dá para o brasileiro, né? Então, brasileiro, você chega lá nos Estados Unidos, alguém vai te falar de futebol, mas você chega lá no Oriente Médio, alguém vai te falar com você de futebol e vai dando acesso em todas as culturas e tal. E os missionários usam muito isso para conseguir entrar, né? Isso é muito legal. Ah, é muito legal. Eu conheço um monte de gente. Um tempo atrás aí fui na Índia, num lugar aqui muito fechado. O pessoal lá, missionário, está com um projeto social de futebol, mas é para levar o evangelho. Mesmo agora eu fui na Zambia agora, que é um país que está começando a abrir mais, mas teve bastante dificuldades. Cara, eu acho que é uma ferramenta que pode realmente levar a palavra de Deus, seja no Brasil, seja no país mais fechado do mundo. É uma ferramenta que Deus usa para poder evangelizar muitas pessoas. Eu vi que era uma das estratégias, um rapaz que lidera uma missão lá em Bragança, era uma das estratégias para entrar na Coreia do Norte. Ah, é? É uma das formas que eles liberam um brasileiro de entrar e passar um período lá dentro. E é o mais fechado, né? É o mais fechado. É o mais fechado hoje do mundo. E aí você volta e você transiciona então para o Barcelona. Para o Barcelona. Que foi também uma época muito vencedora. Foi uma época muito vencedora. Onde você passou teve muito título, né? Ah, cara, eu paguei um preço no São Paulo também, né? É, né? Foi uma seleadora ali, né? Foi, cara. Não, mas a gente aprende a ser resiliente, né? É, isso aí. Foi um momento difícil lá, né? Na época de São Paulo. Coitado, meu filho. Nunca viu nada, cara. Não, cara. Um paulista. Um paulistinho. Um paulistinho. Verdade. Não, mas, cara, foi tudo fruto de que eu plantei, cara. Foram dez anos e meio de Europa. Uma coisa também que às vezes a gente fala assim, né? Mesmo quando a gente tem uma certa bagagem no reino espiritual. Né? De experiência, de vivência, de choros, de lágrimas e também de alegrias. Eu chego no Barcelona em cinco jogos e eu rompi o cruzado. Nossa. E eu também fui entender isso aí depois que eu saí de lá. Porque depois de quatro anos teve oito, nove divórcios dentro do clube. Quem sabe que... Quem sabe não. Hoje eu tenho certeza que deu uma paradinha lá porque talvez eu tava no meio. Ninguém é super-homem que não possa cair. Hoje... E nesse período você consegue se dedicar mais à sua casa? À minha casa, tá tranquilo. Porque, cara, é assim... Quanto tempo você ficou parado? Eu fiquei parado nove meses. Nove meses? Nossa. E eu cheguei no meu auge no Barcelona. Cheguei com 28 anos, bem fisicamente experiente. Poderia ter ficado mais, mas eu falo. Foi uma parada de Deus. Deus falou comigo depois da cirurgia. Depois eu vou te dar um descanso aqui, uma pausa. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não pode... A gente não... Ninguém mais. Se não houve mais ninguém. E aí isso é o grande erro do ser humano. E Deus me parou realmente pra mim não perder o meu casamento. Que é a maior coisa que eu tenho na minha vida. A maior propriedade que eu tenho é a minha família. Então, foi anos de glória. Foi anos de sucesso. Mas Deus me parou no começo. Eu fiquei quatro anos no Barcelona, mas cinco jogos, rompi um cruzado, nove meses. Eu não entendia também. Por que, Deus, isso aqui? Eu sempre fiz a sua missão lá com a Fatiá e Jamar, que vem pra cá jogando com os maiores do mundo. E agora eu chego aqui na hora que eu tenho que comer nosso filé mignon, como diz, né? Cheguei e cinco jogos rompiu cruzado. Depois que eu fui entender com a minha esposa, eu não entendia. Falei, não é possível, Deus. Aí Deus falou assim, ó, esse aqui é um tempo que eu quero... Isso que você tá falando é muito forte, porque, infelizmente, a gente aprendeu que é como se existisse uma matemática com Deus, né? E muita gente se frustra nisso, né? Porque essas são as perguntas que a gente se faz muito, né? Por que, Deus? Poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Era pra você me dar isso aqui. A gente acha que é um Deus de barganha, né? Exato. E não existe essa matemática com Deus, porque ele tá no... E ele sabe muito mais, né? Ele é um pai bom, né? Que sabe muito mais. Eu vejo eu falando coisas pro Davi hoje, tem 10 anos, a Luísa de 12, que eles não entendem por que eu tô tomando aquela decisão. E não conseguem entender. Aí eu falo, mas lá com 20, 25, você vai entender. E é a conta que ele tá falando, né? Aí, o que vale mais, né? Esses 9 meses voando no campo e talvez destruindo uma família? Isso é uma família. Boa família. E hoje você não tem mais no Barcelona, né? É. Não tem mais. Mas a família tá lá, exato. É muito mais importante. Três filhas. Eu acho que foi um... A nível espiritual começou ruim. A nível profissional começou ruim, mas terminei bem. Acho que foi uma trajetória boa. E aí o Barça foi campeão? É, inclusive uma pergunta que eu ia fazer, porque você falou que quando você foi pro Lyon, você tinha uma proposta do Arsenal. Sim. E aí você não foi pro Arsenal, mas aí na final da Champions que você foi campeão foi contra o Arsenal. É mesmo? Que legal. Foi contra o Arsenal, grande Arsenal. Ainda bem que você não veio ao Arsenal. Ainda bem, senão ia perder pro Barça. E ele tava olhando aqui que o seu reserva era o Iniesta, né? É. Na final, né? Que isso. O reserva é o Iniesta, aí tem o Xavi também. A gente pegou lá a geração inicial do Iniesta, do Xavi, do Messi. O Messi já tava? Já tava. Já tava iniciando, né? 17 pra 18 anos. Mas o grande momento do Ronaldinho Gaúcho, né? Era o cara, Ronaldinho, o Eto'o, o Deco, o Van Bommel. A gente tinha um time sólido, mas em cima do talento do Ronaldinho Gaúcho, né? Que foi excepcional lá nessas quatro temporadas. Uma pergunta assim. Você pegou o auge dele, né? O auge. O auge, sim. Foram quatro anos ali que... Tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém. Uma pergunta. Quem foi o cara mais impressionante que você viu jogando assim? Que eu joguei junto foi o Ronaldinho Gaúcho. Foi o Ronaldinho Gaúcho. O que você viu? Ah, eu vi tudo aquilo que a gente sempre sonha em ver. Criatividade, improviso, alegria, gol de bicicleta, gol de falta, gol de cabeça, gol de tudo. É de tudo. Então, autêntico jogador brasileiro. Ele levava o que era o brasileiro mesmo. O autêntico jogador brasileiro que a gente perdeu um pouquinho, né? Ficou mais mecânico. Mais mecânico, né? O futebol hoje, eu acho que dentro do futebol mundial, o jogador que tem mais reportório de drible de um contra um é o Neymar. É o Neymar. Ele era um cara que dava alegria de ver jogar, né? O espetáculo do futebol não era apenas só um jogo, né? Era o drible, a caneta, o tocar virando o rosto, né? Ele fazia o show, né? Fazia o show. Eu acho que é uma coisa que os caras chegam e... Eu percebo que a NBA, por exemplo, tem muita noção disso. Que não é só ganhar o jogo. É fazer o espetáculo. Porque você tem um teatro, né? Ou o público, né? Você tem um público ali que tá indo pra ver um show, né? O seu time perdeu, mas foi um negócio impressionante, legal, né? Um drible, tá? Eu acho que um cara com o Ronaldinho sacou isso, né? Sacou isso. Tipo assim, eu sou um artista também, né? E a ponto de dentro do Santiago Bernabéu, que é do Real, a torcida dos caras levantar e aplaudir ele, né? Foi. Foi em temporada 2005, 2006. É 3x0. Ele fez dois gols lá e o público rival aplaudiu. Por quê? Porque deu espetáculo, né? Absurdo. Absurdo, né? Então, eu acho assim, eu acho que foram quatro anos lá, pra mim, incepcional. Também dentro do que é dentro, fora de campo, né? E lá você conseguiu achar uma igreja? Consegui, né? Lá eu conheci... Foi mais fácil. Eu conheci já lá em Lyon, em 2001, por aí, 2000, eu conheci um dos maiores escritores espanhóis que tem o Jaime Fernando Garrido. Jaime tem vários livros escritos aí com história de atletas, chama Câmbia de Ritmo, Mudança de Ritmo. E pra mim foi um dos caras mais impressionantes que eu vi nesses 30 anos aí de igreja. Né? Um cara... Sentido assim, sem interesse, sabe? O cara vive como o apóstolo da... Vivo pela fé, né? O Jaime mora em Santiago de Compostela. De Santiago pra Barcelona é 1.200 quilômetros. E aí, às vezes, você machucado, mal, tal, tal, tal. Ele ligava pro Jaime ou ele ligava pra você e falava assim, tô pegando o carro, amanhã tô aí. 1.200 quilômetros, vinha, dava a palavra, aconselhava, falava, orava pela gente e voltava. Olha isso. E não pedia um real. E... Cara, um dos maiores escritores que tem lá na Espanha. E um cara que eu... Me ajudou muito. Principalmente na Espanha, porque lá ele falou, ó, essa igreja é legal. Ele te ajudou. Tem um povo legal, né? Gente séria, gente assim, assim. E... Jaime é fantástico. Pra mim, um dos homens mais espetaculares a nível de comprometimento com Deus que eu já vi nesses 30 anos aí. Que legal. Que legal. No Barcelona... Desculpa, eu dou. No Barcelona, tinha mais brasileiros? Eu tinha seis brasileiros. Tinha seis brasileiros. Além de você e do Ronaldinho. Ela era o Ronaldinho, o Deco, o Silvinho, né? Também cristão. O Mota. O Mota jogou pouco aqui, mas ele é italiano. O Thiago Mota. O Thiago Mota. Aí o Belete e o Edmilson. Eram seis... Então o Belete ainda fez o gol, né? Fez o gol na final da Champions. E essa galera se reunia? Tipo, pra fazer reuniões de... Cara, a gente... Mais o pessoal casado, né? Que morava mais perto. O Silvinho, o Deco... No princípio, o Belete. O Mota já era mais jovem. Morava só com os pais. Mas... O Ronaldinho morava sozinho, mas não dava pra fazer as reuniões com ele. Não dava pra ir na dele. Não dava, mas... Quando faria o churrasco, vai tranquilo e vai se... Mas, cara, foi uma época excepcional. Eu acho que sempre assim, ó... Eu digo sempre pras pessoas. Eu falo assim... Aonde você passa, passa o Edmilson. Não passa o profissional. Hoje, eu tenho uma ligação muito grande com o Barcelona. E já passaram jogadores muito melhores que eu lá. E eu tenho uma reputação, né? Eu tenho um respeito pela marca Barcelona. Por ter cumprido como profissional, né? Eu acho que só aí... Só o cara realmente que tem a visão de Cristo sabe... Como se comportar dentro de um setor que tem muita gente boa... Mas tem muita gente que tá ali por vaidade, por má intenção, né? Então, os clubes que eu... Seja no Leão há quatro anos, seja no Barcelona há quatro anos... Eu sempre deixei ali a minha marca, assim, de pessoas... A marca de Cristo, na verdade. Porque não é nós, né? A gente tem erros, tem falas. Como temos várias coisas, assim, que Deus não gosta. Mas a gente deixa a marca de Deus lá. Esse cara passou aqui, foi sério, profissional... Cumpriu com as suas obrigações. E acima de tudo, né, cara... A gente deixa a porta aberta pra pessoas como a gente, assim, né? Eu sempre digo, quando você se comporta bem... E você não se comporta bem pra que agradar o outro. Você faz isso aí porque Deus te manda fazer isso aí. Seja onde você esteja, né? Seja dentro da sua empresa, dentro da sua igreja... Onde você quiser. Você tem que ter um comportamento. Porque muitas vezes não é dando uma bíblia, né? É o seu comportamento que muda as pessoas. Hoje em dia ainda é muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, a gente sempre se policia... Eu falo com a minha esposa, com a minha filha... A gente sempre se policia pra poder realmente... Tá com as pessoas pra que elas vejam em nós a diferença. Sim. E hoje... Isso aí é mais ardente. É porque que nem... Nós brasileiros temos que dar graça a Deus que cada esquina tem uma igreja. E cada igreja tem nove, dez, quinze horários de culto. Né? Eu voltei a morar um pouquinho na Europa depois de parar. É difícil encontrar. Então, nós somos um país que tem... É um deserto, né? É um deserto. É um deserto. Aqui é um privilégio. É um privilégio. Então, você que tem... Que tem esse... Essas oportunidades de ter... De estar na igreja, vá... Se comprometa com a... Com a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, a sua vida é muito maior do que... Você dar uma bíblia... Ou você levar alguém pra igreja. Porque as pessoas estão te observando. Ainda mais hoje com rede social. E como é que foi a sua decisão, então, em parar? Como é que foi? Deixa eu só fazer uma pergunta. Antes, que você estava falando de um ponto. Aí, ficou na minha cabeça aqui. 2006. Você foi campeão de 2002 em 2006. 2006 fui convocado, né? Depois da Liga dos Campeões. Só que eu machuquei o joelho. Uma semana antes. É, machuquei o joelho. E fui cortado 15 dias antes do início da Copa. Então, era pra você estar naquela seleção também. Era pra mim estar... Fui convocado, na verdade. Fiz a pré-temporada. E aí, 15 dias antes, eu senti uma lesão no menísculo. Todo mundo fala que foi uma entrada. O Adriano deu num treino lá, não foi. Eu já vinha tendo dor. Aí, no exame, constatou uma lesão no menísculo. Aí, foi o mineiro. Entendi. No meu lugar, naquela época. Entendi. E aí, perdi a Copa do Mundo em 2006. Aí, terminou meu contrato no Barcelona. Aí, eu fui um ano pro Vila Real, né? Em 2008. Em 2009, eu vim pro Palmeiras pensando em fazer uma boa temporada com o Palmeiras em 2009. E jogar a Copa de 2010 com o Dunga e o Jorginho na direção. Foi a Copa da África. Comecei até bem no Palmeiras, depois eu quebrei o cotovelo, não sei porquê também. Quebrei o cotovelo aí, o Palmeiras não foi bem também. Aí, eu voltei pra Espanha de novo. Aí, eu voltei e fiquei um ano e oito meses. Um ano e oito meses? É, um ano e oito meses em Zaragoza. Zaragoza lutando pra não cair pra segunda divisão. Aí, acabou o contrato lá. Tinha algumas propostas. Acabei indo pro Ceará. Fui pro Ceará, o Mancini tava na época. Ia jogar lá uma parte, já pensando na transição, pra tentar trabalhar dentro de um setor do Ceará. E aí, acabou não indo bem a temporada lá. E no final do ano de 2011, eu decidi me aposentar. E como é que é essa decisão pro jogador assim? Que ficou a sua vida inteira, né? Fazendo isso. Ah, cara, a minha grande dificuldade foi a rotina. É, imagina. Com 35 anos, a minha lesão de cartilagem também que eu tive antes de ir pro Vila Real, claro, me limitou um pouquinho a nível de estender um pouco mais a carreira. Vontade de treinar, de chegar antes, de me dedicar, de fazer todo o treinamento que eu tinha. Só que já o corpo já não aguentava mais, né? Então, no primeiro ano, eu tirei um ano sabático, assim, pra descansar, pra não fazer nada. E aí, a gente, eu e a minha esposa, a gente tem um projeto social da Fundação Edmilson, que a gente começou lá em 2005. Era um filho que eu tinha que trabalhar pra ele não morrer. Então, eu tirei um ano aí pra me dedicar ao terceiro setor. Aí, na hora que eu vi o segundo ano, na hora que a gente viu, eu tava há quatro anos trabalhando pra que a fundação não fechasse, né? E hoje a gente atende aí 800 crianças através de cultura, esporte. Que legal. Lá no sertão, no Piauí, a gente tá lá junto com o Zé da Água, né? No Instituto Novo Sertão, que a gente trabalha com abertura de poços, reúso de água. Um trabalho sensacional lá junto com o Instituto Novo Sertão. Também tem igreja lá. E, cara, mas a grande situação de um atleta, quando ele para, é a rotina de vida dele. É. É. É a grande falta de... Muito tempo lá em cima. É, de cobrança, sabe? Aí, quando você vai jogar bola... Desafio. Desafio de acordar cedo, de dormir, de se... Cara, é difícil, é difícil. Ninguém se prepara pra parar de jogar bola. Ninguém se prepara. Ainda mais quando você tem já uma certa idade, você fala assim, poxa, eu errei aqui, posso fazer isso aqui. Mas, cara, eu também não me arrependo de ter parado. Eu acho que foi um... Deus deu muito mais aquilo que eu imaginava, que eu pensava. Ele foi muito bom comigo. Ele foi misericordioso e, acima de tudo, ele foi bom. O que eu pude honrar, o nome do Senhor, durante essa carreira, foi sensacional. Sou grato a Deus porque ele me deu uma família e eu consegui mantê-la durante a minha carreira, que não é fácil. Sim. Acontecer a jovem, mesmo se convertendo muito cedo, né? Tem as batalhas, tem as dificuldades, as lesões, mas o meu maior bem, o meu maior gol foi ter construído uma família, estar sólida, ter minhas filhas bem. Quanto ano que você fez? Eu tenho uma francesa que nasceu em Lyon, 21. Aí eu tenho uma que vai fazer 18, que nasceu em Barcelona. E tem uma brasileirinha que nasceu aqui de 8, né? Então, depois de 3 anos. Então, cara, e tem mais um filho aí de 17, que é a Fundação, né? A Fundação também é como se fosse um filho nosso, né? É uma missão que Deus nos deu. E hoje você está envolvido, continua envolvido com futebol e está com um time aqui. É. Então, nós estamos até aqui, né? Estamos aqui no SCA Brasil, né? Um time recém-formado aí, todo idealizado por mim, com parceria com o Fundo Japonês. Que legal. A gente começou esse projeto aqui em 2019, aí vem pandemia em 2020. Meu. Ficamos dois anos aí na... Trancados. Na entubadora, né? É. O bebê nasceu e foi pra entubadora. Ficou dois anos lá e, graças a Deus, estamos no nosso quarto ano. Nos completou agora em junho. Temos atletas aqui de todo lugar do Brasil, de 14 até o profissional, que é o Sub-23, que acabou a temporada agora. Cerca de 100 meninos morando aqui. Toda quinta-feira tem um culto. Eles falaram em toda quinta-feira. Então, os caras estavam felizes da vida. Não, é uma benção, é uma benção. Eu acho que o futebol é aquilo que a gente estava falando, ele é muito mais do que simplesmente uma bola. Mais que um jogo, né? É, muito mais que um jogo e, cara, pra mim, poder ter a missão de, antes de fazer atletas, fazer homens, em cima daquilo que eu vivi, é um propósito e é uma missão pra mim também aqui. Muito mais do que a gente formar grandes homens, atletas, a gente quer formar grandes homens. Foi o que aconteceu comigo. Eu era um jogador nota 5 que foi melhorando porque Deus, ele fez a diferença na minha vida. Se não, não passava nem do 15 de Aú, quem sabe lá de um dos times da minha cidade, né? Mas, cara, eu acho que foi um projeto que nasceu dentro do terceiro setor, porque trabalhar com jovem, com sonho, não é fácil, né? E começou tudo em cima do que é cuidar de jovens hoje, é cuidar do sócio emocional e espiritual. Você quer educar bem grandes homens e mulheres pro mundo? Cuida do espiritual, cuida do emocional e cuida do social. Porque nós temos talento, muito talento nesse país. Esse país continente é um poço de talento, um poço de gente do bem. E, lamentavelmente, o diabo, ele quer migrar essas três partes, que realmente faz que o homem, ele desenvolva algo poderoso nas mãos do Senhor. Porque se o Edmilson tivesse ficado lá no Campinho de Terra, lembra? Quando eu sonhava em ser alguém, alguma coisa, não tinha impactado outras pessoas, não tinha a fundação, imagina. A fundação, você sabe que lá em Itacoaritinga, eu fiz a fundação em Itacoaritinga, a sede é lá no Campinho de Terra, é lá no Campinho, eu voltei e falei assim, é aqui, aí os pessoal, se não for aqui não é lugar nenhum, porque aqui tem todo um sentido. E hoje, boa parte dos meus amigos que ficaram vivos, que vão pra roça, os filhos ficam na fundação. Olha só, que demais. A gente dá karatê, a gente dá balé, a gente dá teatro, a gente dá futebol, a gente dá vôlei, a gente dá basquete, dá cidadania, né? Porque a criança não fica na rua. Sim, com certeza. Muito bom. Amigo, obrigado. Nada, que é isso, pô. Foi, passou rapidinho, né? Demais, demais. E obrigado não só por esse tempo, essa entrevista, mas obrigado por essa jornada. Exato. E o que eu falei até com o Cacá, né? Eu acho que vocês pegaram uma época que já viu Atleta de Cristo, mas muito menos do que a hoje, vocês abriram um caminho. Já viram com o Pacão ali, um caminho que você tá vendo vários meninos vindo atrás. Hoje, todo time tem um grupo ali, buscando a Deus e muito pelo exemplo que vocês deram e tudo que vocês fizeram no futebol. E obrigado mesmo e que o senhor continue te dando sabedoria e revelação aí. Obrigado, obrigado e sucesso também pra vocês, que essa plataforma, essa ideia, essa missão que Deus deu pra vocês possa impactar também várias gerações, não somente através da plataforma aqui de rede social, mas aquilo que realmente vocês falam e as pessoas falam através desse canal que Deus deu pra vocês aí. Usem pra que o nome do senhor seja glorificado. Amém. Obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, irmão. Obrigado você que ficou aqui, ouvindo, assistindo a gente. E eu queria te fazer um pedido, né, cara? Pegue esse link, sai mandando pra todo mundo. Quem é São Paulino, quem não é São Paulino. Palmeiras também. Barcelona. Manda pra todo mundo aí pra que esse testemunho possa alcançar o maior número de pessoas possível. Que Deus continue te abençoando. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Valeu. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.